No vídeo de hoje, eu e meu amigo vamos estar escolhendo os nossos modos apenas pela cor do olhos dos personagens E com esses modos, vamos tirar um baita PVP Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o vencedor Então bora lá meu parceiro Rinos, que hoje a gente vai fazer várias batalhas O que você tá com essa skin, cara? A vida tá triste, mano Isso aí é crazy triste? Hum, depressivo Mas enfim, Rinos, melhor de 5, quem fazer 5 pontos primeiro vence E a gente vai estar escolhendo os nossos modos apenas pelos olhos das cores dos personagens Tipo, calma aí, calma aí que eu tenho que aprender a falar A gente vai escolher os nossos modos apenas pela cor dos seus olhos, pode ser? Ah, pode ser, né? Tipo, é, azul, vermelho É, é, é tipo isso Bom, posso roletar os seus aqui, ô Rinos? Ah, mano, pode roletar, véi Ó, então demorou aqui, ó Nossa, 1, 2, meu Deus do céu, 3 Tá, ó, vou falar cores dos olhos dos seus personagens Primeiro é amarelo, o segundo é preto com vermelho e o último é todo vermelho Todo vermelho? Hum, eu acho que eu vou pegar assim todo vermelho, véi Demorou então, agora pode roletar os meus modos aí Tá bom, vou roletar aqui pra você Ah, beleza, prontinho Beleza, arruma aqui Beleza Primeiramente nós temos um meio marrom com algumas listras Um meio douradinho com uma asa E um meio roxo com preto e amarelo Roxo com preto e amarelo? É Cara, eu vou querer o dourado, eu vou querer o dourado O dourado? Tá bom, mano, deixa eu deixar aqui Prontinho Bom, Rinos, agora você pode ver seu olho e eu posso ver o meu Ih, rapaz, você já tá vindo pra cá, mano Beleza, então Tá, esse aqui é do King? Uh, eu peguei aqui as asas do King Força 5 Nossa, você pegou coruja, né, de Tokyo Ghoul Quanto de força dá o seu modo? Ah, mano, que injusto Mas eu tenho uma espada É, eu também tenho uma espada Então vai, Rinos Quando você falar já, o PPP vai tá valendo Vai 3, 2, 1 E pode vir, mano Cara, eu acho que o seu modo não vai ter mais força que o meu Rinos Calma, deixa eu clicar Rinos Calma Que que é isso, meu parceiro? Que que é isso? Bom, galera, vocês viram aí 1x0 pro mano Crazy Usando esse modo aqui que tem uns olhos dourados Bom, Rinos, como eu ganhei Agora é a sua vez de roletar primeiro aí os modos Sabe o que que eu achei injusto? Você perdeu porque eu sou o Crazy Não, cara Você é o Rinos Você tá com o Crazy sem cor Mas não tem problema não Vai, roleta aí meus olhos Então eu vou roletar aqui Beleza Beleza, ó Tem um Nossa, mano, esse aqui me lembra algo com Calma, calma Deixa aí, deixa aí Depois você fala suas cores, pode ser? Ah, pode ser, mano Ó, vou pegar aqui o seu Nossa, esse cara aqui tá te perseguindo Nossa senhora Tá, você pegou 3 modos muito bons, Rinos Tendo um olho amarelo O outro olho vermelho E um é... Dourado Dourado? Uhum Eu vou pegar um olho amarelo O amarelo? Demorou então O bom que os seus dois modos são bons Agora qual é as cores do meu? Ó, Crazy Um é meio cinza E é uma referência no seu canal, tá? Uma referência? É Tem o preto com roxo e vermelho Quer dizer, vermelho não, amarelo E o vermelho com um maizinho Cara, eu tô curioso Eu quero ver o que é a referência do meu canal, então Tá bom, mano Demorou então? Calma aí Ah, não Oxi Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Os dois pegou o Gama 2, cara Ah, tinha que ser o Gama 1 Gama 2 É, tinha que ser o Gama 1 e o Gama 2 Mas beleza, Rinos Então já o PP vai estar valendo? Ah, pode vir já, mano Então vai 1, 2, 3 Valendo Vamos, Rinos Nossa senhora Aqui vai ser quem acertar mais A força é a mesma Que isso, Rinos? Andou treinando? Beleza? Ah, treinei, treinei Falei que eu ia treinar Tá bom então, Rinos Mas eu acho que essa daqui eu vou ganhar Eu acho que acertei mais Acho, não Tenho certeza 2x0 pro maninho Crazy É, Rinos Eu acho que as coisas estão ficando feias pro seu lado Ainda mais que você tava com o Chipre Nossa Tipo, não equipa seu modo Só coloca ele Olha aí Ixi Crazy Crazy Não, não, não Tirei, tirei, tirei Bom, Rinos Agora eu vou pegar aqui os seus modos E é Nossa 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 Não é por nada não Mas os seus 3 modos são divindades Rinos Pode roletar os meus Tá bom Deixa eu pegar aqui Ah, não, mano Mil Ah, cara Esses modos perseguem você Não é possível, mano Cara, fala aí a cor, que eu quero saber Tá bom Tem um cinza Tem um marrom com listras E o roxo, preto e amarelo Eu quero roxo, preto e amarelo Tá bom Vou deixar ele aqui Ó, e aqui nos seus cores tem dourado Tem roxo e branco São 3 divindades Ah, eu quero roxo e branco Roxo e branco? Tá bom, então Prontinho, Rinos Posso ir ver o meu lado? Ah, pode ir ver, mano Lembrando, tá 2x0 pra mim, Rinos Deixa eu ver Ah Tá, eu acho que vai dar PVP Eu tenho força 7 Eu acho que o seu modo é mais forte Quanto de força tem? 11 Pra eu ganhar Eu tenho que te combar muito, Rinos É, você consegue, cara Eu confio em você Todo demorou 1, 2, 3 Valendo Nossa, Rinos Se eu ganhar essa, cara Eu vou falar que eu sou épico, mano Porque, nossa Eu acho que vai ser impossível Seu modo é mais forte É mais rápido É mais tudo do que o meu, mano Eu posso girar aqui à vontade Eu tô com 100 Eu tô com 60 de vida Eu não posso tomar mais nenhum hit Ai, calma aí, Rinos Não Ah Finalmente você conseguiu ganhar uma, Rinos Agora tá 2x1 pra mim, é isso? É, tá 2x1 pra você, né? Começou a virada Então demorou Vamos pra próxima Eu já vou até pegar as suas... Ô, você tá invisível aí Não pode roubar não, hein, cara Ah, mano Qual foi? Essa vez você vem aqui e visibilotar ao meu lado Vou até roletar as suas cores aqui Tá, esse modo tá te perseguindo, meu parceiro Rinos Posso espionar aqui, Chris? Uh, que susto Não, não, não pode não Sai fora Tá bom Eu vou tirar as suas cores aqui também, mano Ó, as suas cores é dourado, vermelho e marrom Ah, como assim? Dourado, vermelho e marrom São suas cores Ah, eu quero vermelho Vermelho? Eu acho que você pegou o melhor modo, Rinos Melhor modo? Ah, tá bom, né E quais são as minhas cores? Quer que eu parei as suas aqui? Ô, por favor, cara Ó, tem a marrom com distra Tem um negócio preto com vermelho no meio E um azul Preto com vermelho no meio Nessa addon de animes, é esse que eu escolho, cara Com certeza é uma divindade E se for, você já perdeu, cara Ah Deixa eu ver, deixa eu ver Talvez eu perdi Eu tô ansioso, eu tô ansioso Exato, exato Anos voo de gordo com simplesmente 14 de força, cara Mesmo eu acho que você com o modo do Muzan Quanto de força dá? Não aparece Nossa, mas ô, combinou muito, cara Olha isso Tipo, a minha skin com esse modo ficou, ficou insana, hein Ficou insana, hein, meu parceiro Rinos Mas, bom, eu acho que o Anos ganha, hein Quando você falar já, vai tá valendo PVP, hein, Rinos Vai 3, 2, 1 e já Quanto você tem de vida? Ah, mais de 500 Eu tenho 800, mano Tá regenerando ainda Ih, você não tá me acertando Tá, o seu dano... Cara, é um dano favorável, mas eu acho que... É, o meu dano não teria qual Eu sabia que ia ser absurdo, galera Esse daqui é simplesmente o Anos, cara Beleza, Rinos? 3x1 pro Mano Crazy Lembrando que se eu fazer mais 2 pontos, eu venço, hein, cara Mais 2? Ah, você não vai fazer nem ferro, né Roleta aí, roleta aí Tá bom, vou roletar aqui Nossa, mano, mas esse modo... Meu Deus, até tentando roubar eu não consigo ver, mano Até tentando roubar, cara Cadê você? Eu tava aqui em cima, mano, e não dá pra ver Até tentando roubar, mano Ah, você daí? Beleza, sai Vai lá aí as cores do meu Beleza O marrom com listras, o cinza e o vermelho com maisinho Cara, eu vou querer... Vermelho com maisinho? É Cara, eu vou querer... Qual são as cores de novo? Fala aí de novo O marrom com listras, o cinza e o vermelho com maisinho Tá, eu vou querer o cinza, Rinos E eu já vou aqui escolher os seus modos Mano, pela essa risadinha, acho que o modo foi bom, cara Nossa, você pegou três modos do mesmo anime, Rinos Três modos do mesmo anime E eu vou até falar as cores, ó É um dourado, o outro é roxo e... Não, calma aí É, é um dourado com azul, o outro é roxo e um é dourado com branco Hum, eu vou querer o dourado com branco Demorou então, meu parceiro, Rinos Foi uma escolha bem sábia Calma aí Pronto, pode vir ver aqui que eu vou ver o meu Nossa senhora Nossa senhora, essa batalha vai ser fria Quatro de força Quanto de força dá o seu modo? Seis Tá, eu acho que dá pra ganhar Vamos aí? Bora Valendo então, talvez, talvez dê pra ganhar, mano Talvez, não vai dar não, não vai dar não Não, mas você dá bastante dano também Você dá bastante dano Eu acho que vai dar sim Ou não Ai, não vai dar Nossa, beleza Depara, depara Não vou parar Calma Não deu, não deu, não deu, não deu Eu achei que iria dar, mas realmente não deu Três a dois, hein, Rinos É, já tá começando a virar, né, mano De novo Não vai virar não, mano Bom, Rinos, eu já vou roletando aqui as suas cores Pô, perigoso Perigoso do perigoso, Rinos Perigoso do perigoso Suas cores são preta, marrom e roxo Preta Eu quero preta É perigoso do perigoso, meu parceiro Fala aí as minhas cores, por favor, cara Tô até com medo A gente tirar aqui Prontinho, mano Meu Deus do céu Tá bom, Crazy As suas cores são Vermelho É roxo e preto E o marrom com listra Cara, eu vou no roxo e preto Porque eu tô apostando pra ser o Dinhu Se não for o Dinhu, eu apanhei, cara Se não for o Dinhu, esse round é do Rinos Posso ir aí ver? Pode ver Deixa eu ver É o Dinhu? É o Dinhu É o Dinhu Ai, monarca Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Nossa, desperdiciou o modo Não vai dar, Rinos Por quê? Ah, tô até triste, vai Tá valendo Força 14 contra força 8 Não vai dar, não vai dar Não vai dar Só se eu for o rei do combo E eu acho que Eu não... É, não daria Nem se eu fosse o rei do combo Claro que é, mano Claro que é Rinos, já tô pegando as suas cores E tem um modo aqui que realmente te persegue Meu Jesus amado Tá, posso falar? Pode falar É... Dourado, vermelho e roxo Ah... Aí eu vou pegar o roxo, mano Beleza, então, né? Beleza, então O cara nem teve dica E aí, Rinos Quais são as minhas cores do Deus aí? Beleza Peraí Meu Deus, mano É só o modo... É só o modo cabuloso ou é o modo ruim? Modo ruim Não, não Por favor, cara É o roxo Dourado com o branco E... Amateraço Nossa, eu quero o dourado com o branco Mas eu já tô vendo Meu Deus, eu acho que eu vou pegar o mais fraco, cara Deixa eu ver aí, Rinos Eu quero o dourado com o branco, mano Peraí Deixa eu guardar aqui os outros dois, né, mano? Eu tenho certeza que vai ser o pior modo, véi Deixa eu ver Não, dá pra ganhar, Cipá Dá pra... Dá pra ganhar, Cipá, mano Eu tenho uma asa e um sonho, Rinos Uma asa e um sonho? Eu tenho... É Anarquia e um sonho Você tem a programação e um sonho, né? Vamos lá, então? Vai 3, 2, 1 Pode vir Demorou, então O problema é que esse modo teu aí tem bastante regeneração, se não me engano Espero Porque agora eu tô jogando muito sério, Rinos Tanto que eu até fiquei mais quieto Nossa Será que vai dar, mano? Será que vai dar? Será que vai dar? Para de rodar, mano! Não vou Vai ter que dar Nossa, tomou o WTAP Mas acho que não vai dar, não Ai Quanto de vida aí você tá, meu parceiro? Ai, eu tô com 200 ainda Nossa senhora É muita vida 180 170 Tá Você tira 10 por 10, mano Tá com quanto? Eu tô com 200 cravado Mas o seu modo tira, tipo, 20, beleza? Ai, meu Deus do céu Essa batalha tá muito equilibrada Dá bastante Ai, calma, Rinos Não Ai, calma Calma Nossa, acho que não vai dar pra mim, não Ah, negiro Não sou burro Não vai dar pra mim, eu acho Não Não Ah Cinco 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 de vida Cinco Nossa, Rinos Que que foi essa luta doido? Nossa, mano Eu tô com quantos pontos? Quatro? É, quatro a dois, mano Mano, coloca seu modo e me dá um tapa Olha isso Bate Olha o estado que eu tava, cara Rinos Se eu vencer, eu sou o ganhador, né Não, calma Se eu vencer, eu sou o ganhador É, você entendeu, né, Rinos Mas solta um ponto pra mim, cara Ah, eu entendi, né Quer que eu rolete Não, não Vou roletar o seu, meu Tô muito ansioso Vou roletar aqui o seu primeiro Beleza? Ai Eu acho que eu tive sorte Eu acho que eu tive sorte, Rinos Eu tô até contente Com os resultados que veio da... Daqui dos seus olhos Mano, roleta os meus aí Beleza Vou roletar aqui Hum 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 Meu Deus do céu Tá bom Ó, vou falar os seus aqui primeiro Vermelho Preto com vermelho E roxo Ahn Quais as cores? Vermelho Preto com vermelho E o último é roxo Roxo Tá bom Quer que eu valia as suas aqui? Por favor, cara É, vermelho É, marrom com listras E o vermelho com maisinho Eu quero vermelho com maisinho Eu não sei que modo é esse, na verdade Eu também não sei qual modo é esse Mas eu quero ver qual é, tá ligado? Vou ver Deixa eu ver aqui Modo vermelho Espero que seja bom Mano, dá PVP Dá PVP Ah, é o Mauridinho, cara Eu não sabia Dá PVP que o seu tem força 8, não é? Força 7 7, o meu tem força 7 Rinos, de igual pra igual Meu Deus, é a batalha final mesmo, velho De igual pra igual, Rinos Eu vou deixar você falar já Vai 3, 2, 1 Pode vir Pra você que tá assistindo esse vídeo E ainda não deixou o seu like Deixa o seu like E inscreva-se no canal Porque essa batalha realmente promete Bom, mas vamos voltar Beleza, meu parceiro Pode vir, cara Beleza, meu parceiro Eu vou girar como se não houvesse amanhã, mano Eu vou girar E ainda Toma Nossa, eu acho que dá, hein, Rinos Eu tô até tremendo a minha mão Tô fazendo aqui o shitter click Eu tô até tremendo tanto Eu tô tremendo o mouse Tô tremendo a tela, parça Vamos Beleza Calma Ganha quem tem mais vida, mano Tá, eu acho que Eu tô com 270, mano Eu tô com 270, velho Você tá com quanto? Tô com 147 Vamos Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir Meu dedo tá cansando Meu dedo tá cansando Ai, que bom Nossa, eu não consigo mais te acertar Acertei Eu aprendi os movimentos Aprendeu mesmo? Não aprendi não Não aprendi não É só eu mudar o copo, meu parceiro É só eu mudar o copo, meu parceiro Crenzinho, 1.007 Venceu esse desafio Mas, Rinos Que baita desafio, cara Eu acho que esse foi o desafio mais difícil Que a gente já fez aqui no canal, mano Esse foi o desafio incrível, mano Mas posso te falar uma coisa? O que, cara? Eu só perdi Porque eu sou cinza e eu sou crazy É verdade, cara É verdade Bom, galera Eu gostei muito de gravar esse vídeo Se vocês quiserem a parte 2 Vamos tentar bater 500 likes E, bom O canal do Rinos Tá no primeiro comentário fixado Bora lá dar uma forcinha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo